Bom, tem 2k de partida de Arthur. Pô, o Arthur pra mim é o menor dos problemas aqui nessa comp. Papo 10 mesmo, o Arthur jungle eu acho bem ok até. Agora baleia top de executar me desanima, não vou mentir não. Tá safe. É, sofrido, mas tem que jogar bem também né velho. Cargar uma partida nesses níveis aqui, tu tem que jogar bem. Jogar o basiquinho não vai fazer tu carregar. Tem jeito. Cara, contra Luban não dá pra começar a puxar na rota o máximo que der. Ele não está com a passiva. Pra Luban não dá pra começar na fênix não, ele puxa muito rápido e contesta a fênix nível 2, você nem pegou ainda. Eu não sei pra onde foi o perto do jungle não, foi pra baixo. Não tem raid ainda. Não tem raid ainda. Não tem raid ainda. Eu achei que dava tempo. My bad. Até mesmo um pássaro perdido tem o direito de... O Bamigo nada, às vezes o cara começou meio atrás mesmo, tipo, tava fazendo algum bagulho, não deu tempo de se tacar, normal. Não, não tem raio não. Não tem raio não tem raio não. O nome está tranquilo agora do bom astronauta e se dá medo é que não qualquer um banco é talvez o astronauta é o mais chatinho mesmo e eu conto os dias para o nosso reencontro sempre que nos separamos eu vou dar carta minha dança começa quando o destino nos unir ele é tentar jogar mais que o alí no jogo voo e sombrinha atacar o que é isso aqui velho caralho 30 woods porra é muito porque pensando que como é que eu vou sair eu falei se é não dá mesmo só aceito até mesmo um passeio perdido tem o direito de ser feliz a baleia eu voo e dou tp velho é isso se pegar um mino já valeu mas não vou conseguir é uma baleia top mesmo precisa de recursos nossa porra pega junto essa wave ok e aí e aí e aí e aí e aí e aí a eclipse também top né é verdade é o suco do brasileiro você vai participar do desafio das quatro bandeiras do oco não 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 já foram os criadores né acho que já tá rolando acompanha o perfil do rock tem lá os quatro que estão participando mas eu não tô não eu não tinha tempo pra fazer isso e também o lance das das guildas é um bagulho que demanda muito tá ligado eu realmente não tô com esse tempo todo legal e aí e aí e aí e aí e aí e aí o combi não veio e sem tempo a levar o problema que porra eu tenho nada da torre né eu jogo tp no meu pé e aí 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 eu preciso acelerar a lâmina logo eu vou acelerar a lâmina logo eu vou acelerar o nosso reencontro sempre que nos separamos e aí 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 a grande muralha quem a construiu quem a protege quem retornará de lá com o refejo caralho eu não tenho medo mesmo mano mano cadê o kong velho rolou uma cinco minutos aqui eu tô falando caralho cadê o kong tem que guardar com o da você tem que fugir de uma mago duas ou da gel e do eclipse será que dá kkkk pior que até dá tá ligado mas esse jogo tem que jogar bem real assim não posso fazer uma playzinha meio torta se fizer já era deixa eu mais um kkk mid não é bom velho mas tem mais como defender isso aí vem é até onde deu vamos descendo vamos descendo Primeiro pique Tem que ter pleno? Pô, mas é que vale o mid pra isso, velho? Você quer ser amigo da Arnana? Quem a protege? Quem retornará de lá quando as folhas de outono começarem a cair? Não, toido, me dia fez hora extra, é real essa. Vou falar a verdade, só toido, tá fazendo uma hora extra absurda. Vamos defender essa porra não. A esposa dança terceira começou animado e um fim silencioso. Esses caras podem ficar lá sim velho, dá vontade. Não estamos querendo jogar um rockzinho né. Tá rolando uma vontade de rockzinha, aquela wave lá embaixo já era. Eu conto os dias para o nosso reencontro sempre que nos separemos. Estão sentindo que não tá rolando aquela vontadezinha do rockzinho pai. Será que essa play dava proteído? Essa dava. As todas eram muito ruim, mas essa era boa. O vermelho das folhas de outono brilha mais do que as flores da primavera. E aí e aí e e derrubaram no vídeo já é difícil. Imagina com, Jesus. Então agora deu, mandou dois reais. Eu achei que eu tinha saído dessa merda. Ela quem? A Gong? É não, ela deve ser meio independente. Não depende muito de compra pra fazer ela rodar, não. Não sei se foi essa que eu perguntei. O vermelho das folhas de outono venia mais do que as flores da primavera. Deixa eu recuperar a vida aqui pra você. Deixa eu alvorar bem cedo nesse jogo. Também que a gente parou, né? Não, não, não. Passou aqui o vinho, velho. Vai, não quer vinho não. Ele quer morrer lá. Vou deixar esse blue humilde. Não é humilde. Eu conduzi-os para o nosso reencontro sempre que nos separamos. Toda dança deve ser o seu animado e o seu silencioso. A gente tem que pegar qualquer coisa agora. Só Eclipse que não dá, né? Tem um Zerac meio pai ali. Nossa, os caras fizeram bloco agora. Agora eu não chego nunca ali. Vou limpar aqui. A gente vai precisar de umas 30 ajudas, pô. Quanto a Gelia tiver ult e a outra fica resetando, não tem como. Tem um portalzinho, não? Você deveria ver a cidade de Xangã na primavera. Ah, a beleza, a alegria. Pô, dá para segurar os caras aqui. Mas segurou bem. É um tapa lá na torre. Passei, porque eu levo aqui. E vai caio também. Eu conto os dias para o nosso reencontro, sempre que nos separamos. Ataxai! Vão e sombrinha! A grande muralha. Quem a confira? Quem a protege? Quem a retornará de lá quando as folhas de outono começarem a caí? Ataxai, o marcador. O marcador. O marcador. Ito. O marcador. Miguel. O marcador. Apenas em uma pequena volta. Vamos. A partir de um determinado ر湾. O marcador. Laçam na época. Tá vendo aquele Minion morrendo, o Kong me dando dois tapos e eu falando, acabou, não consegui fazer mais nada, velho. Gol Glate Game é muito forte, muito forte, velho. É que eu farmei muito esse jogo, né? Eu givei as play que eu achei que era merda, pra participar das play que eu achava que era bom, velho. Eu pude ficar farmando side, né?